O primeiro grupo, formado por 60 voluntários da pesquisa da vacina Butanvac em Guaxupé, no sul de Minas, viajaram hoje de manhã com destino ao Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Eles vão participar dos ensaios clínicos da primeira vacina totalmente brasileira contra a Covid-19. Os voluntários serão vacinados com a Butanvac ou com a Coronavac e acompanhados pelos pesquisadores. Amanhã, um outro grupo também vai viajar para Ribeirão Preto para participar desta fase do estudo. A segunda dose da aplicação da vacina está prevista para o mês que vem e a expectativa é que o estudo seja finalizado em pouco mais de um mês.